Aqui ó, começa a dar a base sós aí Cadê o seu Locke aí? Tô mostrando pra fazer Se fosse o Locke eu tinha matado Vem cá, seu merdinho Se fosse o Locke eu tinha matado, véi Vamo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vamo aí Vem cá, vem cá Tem alguém atrás, tem alguém atrás, tem alguém atrás Meu Deus